Bom de Papo Olha, boa tarde Eu não quero parecer outra apresentadora Mas Queria dizer que não é a Marília Gabriela, tá? Me respeita É o do Amário Sou eu, Rocinho Macedo Boa tarde, muito obrigado por você me receber Tem outra música aí também, né? Ah, é? Tem outra música? Tieta não foi feita da costela de Adão É mulher de Adão Grande Luiz Caldas É tudo O programa hoje tá começando assim, diferente O Bom de Papo Justamente porque a gente vai falar disso aqui, ó Peruca Ah, eu precisei que era viadagem Vamos falar de peruca, é E hoje trouxemos um especialista Pra falar de peruca Aqui no nosso programa Por isso que eu tô usando essa peruca Vocês gostaram, meninos, aí da peruca? Olha, ficou bem melhor, hein? Será que só não cabia na cabeça do Raimundo, né? Vai rasgar E por conta disso, falar em cabelo Em peruca Eu lembrei da história de uma Uma mulher que tava no escritório Ia passando e um colega disse Seu cabelo está cheiroso Aí ela foi lá no chefe E disse Chefe, eu vou processar aquele colega Vou processar porque ele disse Que meu cabelo tá cheiroso Eu vou processar por lá Segue o sexual Eu disse Mas calma, só porque um colega Disse que o seu cabelo tá cheiroso Isso você quer processar ele Por causa disso? Ah, bobagem Ela disse É porque ele é anão, chefe Olha Fala uma coisa dessa Oh, maravilha Por isso que nós vamos hoje Chamar o nosso bom de papo Cara especialista em peruca Vamos conversar muito sobre esse assunto E quem sabe você encontra a peruca ideal Principalmente você que é carequinha, né? Aí o CP Tira o chapéu Tira o chapéu Aí o CP O CP tá precisando Então vamos chamar ele De seu pajéu Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Cabelo Cabeleira Cabeluda Descabelada Estamos aqui Com o de seu pajéu Olha que difícil Sair do personagem depois, hein? Tenho experiência nisso Vai ser acostumado Boa tarde, seu Tudo bem? Boa tarde, tudo Os telespectadores vão estranhar Melhor tirar essa peruca aqui Pra eles entenderem Por favor, disse Tá maneiro, tá surfista Simples, né, cara? Ficou legal? O cabelo ficou penteadinho? Isso Beleza? Que bacana disso Eu muito obrigado por você Estar com a gente hoje aqui Eu que agradeço pela oportunidade Prazer com isso Eu já tinha ouvido Eu já tinha ouvido falar demais Assim do teu trabalho Que é um trabalho fenomenal Que você faz aí com perucas Sim Inclusive você tá usando uma peruca, né? Eu tô usando uma prótese Isso é prótese É isso que eu tô usando também Também Essa Que é menor, né? Que fica na parte de cima É prótese A peruca é total normalmente E normalmente Quem usa prótese Tem que ter um pouquinho de cabelo Senão não pega Não necessariamente Na careca também? Também, fica bom Eu às vezes eu rapo aqui Coloco uma prótese em cima Fica bom É porque o seu nem parece De verdade que é uma É, não dá pra perceber não Pronto Você trouxe aí pra mim Parece porque é Eu gostaria até De me pegar emprestado Dessa peruca aqui Ah, você quer usar Que eu tava usando Eu sabia Você nunca me enganou Tem alguém que precisa mais dela Raimunda Agora ele consegue o emprego Mas eu quero você mesmo Me corta a cabeça Eu quero protestar o negócio aqui O cara já tá desempregado Coitado Ainda vai colocar a peruca nele O careca da banda É o Tite Não é ele Na verdade é um estilo Coloca o do Tite Coloca o do Tite É um estilo Tira o chapéuzinho aí Bem na pista vai ganhar É um estilo Coloca o do Tite Vamos lá, vamos ver Nossa Rapaz Com a Xuxa da África Sucesso Sucesso no carnaval Sem você não viver ele Não, no carnaval não Fala a verdade Que é sucesso hoje à noite Sucesso hoje à noite Parece hemisilo de mila Verdade É hoje É hoje É hoje É hoje É hoje Não faz a moeda Hemisilo de mila É hoje Disseu Fica aí Não, deixa aí Vamos começar Para a bagunça Vamos começar o papo aqui Com o nosso convidado de hoje O bom de papo Disseu As mulheres procuram Geralmente o teu salão Pra fofocar Por conta das perucas Ou pra falar mal do marido A maioria procura o trabalho Mas as conversas O bate-papo É consequência, né? Normalmente acontece de tudo um pouco Também E mulher gosta de usar peruca Às vezes assim Pra mudar um pouco Pra quê? Às vezes pra apimentar o relacionamento Isso é importante Também, né? Isso é importante Também Mas a gente trabalha principalmente Com pacientes quimioterápicos Isso eu ia te perguntar logo em seguida Você faz um trabalho Muito bacana Com pessoas Que fazem quimioterapia Com pessoas que têm câncer Com problema de câncer Que às vezes tem que raspar a cabeça Por conta da quimioterapia Perde os cabelos E a gente sabe que isso Fragiliza a mulher Sim Ela fica muito fragilizada Porque é natural O cabelo faz parte da mulher Feminilidade A beleza da mulher E isso Acho que deve ser o maior problema Quando a mulher tem um câncer Ter que raspar a cabeça E saber que vai ficar careca É A maioria é câncer de mama E é dois grandes problemas Ela perde os seios Que é a feminilidade E os cabelos também Então mexe muito Com o emocional da mulher Realmente E a peruca A peruca ajuda A levar a autoestima Um pouco Nesse momento de sofrimento A peruca vai devolver Aquela feminilidade Que ela perdeu Com a perda dos cabelos Então ajuda muito E tem A gente dá também Cursos lá Para estar preparando A mulher Para esse período De luta De dificuldade Para ela passar Por isso Um pouco mais fortalecida Geralmente elas procuram Aquele cabelo liso Ou cabelo cacheado É de acordo Com o cabelo original delas Inclusive A gente faz a peruca Com o próprio cabelo Da paciente Ela vai lá Antes de começar A quimioterapia Ou Logo que começa Porque o cabelo Começa a cair A partir de 12 dias Ela Nesse período Antes de começar a cair Ela vai lá e corta A gente faz a peruca Com o próprio cabelo dela Fica muito interessante Bem natural E tem um pouco mais De aceitação Por exemplo A presidente Dilma Quando ela se elegeu Antes de se eleger Ela teve um câncer Antes dela ser candidata A presidente pela primeira vez Ela teve um câncer E ela usou peruca Não usou peruca? Usou Usou peruca Deve ter fotos aí Por favor Eu queria pedir a produção Que busque uma foto Da presidente Dilma Na época que usava peruca Para a gente avaliar O que aconteceu Porque realmente É uma coisa Que ficou diferente Você percebia Mesmo sendo um cabelo Igual dela Mais ou menos Mas você percebia Que ela usava peruca Até porque ela é uma figura Pública e aparecia demais É, realmente ficou Bem parecido com peruca Agora as peças Que a gente faz Dificilmente fica artificial Fica bem natural mesmo A gente tem se qualificado Ao longo dos anos Eu faço laboratório Constantemente Para estar oferecendo As peças Um pouco mais naturais Inclusive Quando a Dilma Fez esse tratamento O pessoal falou Ela deveria vir Fazer com você Até brincando Porque acharam Bem artificial A Dilma A Hebe Na época Também usou As perucas Que ficou um pouco artificial E a gente tem Esse trabalho Um pouco diferenciado Realmente Em consequência Das pesquisas Que a gente fez Ao longo dos anos Então a gente tem Um trabalho Quantos anos você já trabalhou Com peruca? Eu já tenho Assim Como cabeleireiro Eu tenho Mais de 30 anos Agora 15 Dos últimos anos É dedicado a peruca Então é um tempo Bem longo De pesquisa Para dizer Eu sou um cabeleireiro Especializado em peruca Antes de ser Peruqueiro Eu fui cabeleireiro Então é bem interessante Quando o profissional Que fabrica a peruca Que personaliza aquela peruca Seja um cabeleireiro Porque ele sabe Realmente Está fazendo Uma peça De acordo Com o rosto Da paciente Com o rosto Da cliente Fazer aquele gosto Fica muito parecido Ninguém nota Você olha o Tite Por exemplo Beleza Então vamos fazer o seguinte A gente vai Num pequeno intervalo Ali rapidinho Voltamos Já já Com o Diceu Pai Gel Para falar muito mais De peruca Vamos conhecer O trabalho do Diceu Também Numa matéria Feita aí pelo Fábio E pelo Tonho dos Coros Lá no salão Do Diceu Para a gente conhecer Um pouco mais Sobre o trabalho Que o Diceu desenvolve E conhecer as perucas De o Diceu A gente vai ali No intervalo rapidinho Com o CPI Brothers Já já A gente volta Aqui no Bom de Papo Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Ou neon Cabelo embaraçado Encaracolado Rastafari Ok E aí galera Quer andar na moda? Bonitão? Então não precisa ir pra Paris Na Champs Elysees É, lá tem as melhores marcas do mundo Mas aqui na Grande Vitória Também tem as melhores marcas Na Leis Elysees No Shopping Mochuara Não é só moda masculina não, cara Tem moda feminina Vem cá, Keila Olha só que roupa bonita É claro que a mulher também é bonita Dá uma viradinha, Keila aí, ó Sapatos Luisa Bacelos, né Farm e My Place Olha só, tá bonita Com a composição bonita O que é que você achou, Toninho? Maravilhosa, tio Ficou linda A roupa ou ela? A roupa, tio Ela já é linda por natureza E você? Dá uma olhadinha na loja A Leis Elysees Olha lá A Leis Elysees Fica no Shopping Mochuara Em Cariacica E tem todas as melhores marcas Do nosso país E do mundo Lá tem marcas especiais Não perca tempo Vai agora mesmo Na Leis Elysees Você pode ficar bonito assim como a Keila Ou bonito como eu Perca tempo não Vai lá Shopping Mochuara Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira do Zezé Será que ele é? Será que ele é? Olha a cabeleira Legal, de volta aqui no Bom de Papo Pela TV Tribuna SBT E com o nosso Bom de Papo de hoje De Seu Pajé O cara maior, o maior mago das perucas do Brasil Que nos dá o prazer de estar aqui com a gente É do Espírito Santo, né? É um talento que veio do interior do Espírito Santo Ganhou o mundo com as perucas Uma curiosidade A gente teve aqui recentemente Uma terapeuta sexual Chamada Flaviane Brandenberg E ela falou que agora tem uma tendência De mulheres usarem perucas Nos pelos pubianos Você já fez uma peruca lá pra Pra zona do Agrião? Eu não fiz ainda não, rapaz Mas seria um prazer imenso Estar fazendo uma peruca dessa Eu acho que vai ser bem interessante Mas agora tá na moda carequinha, né? Tô disposto Eu sei que o problema é quando a mulher é nova Fica bacana Mas depois de ficar velha Fica igual a boca do Sérgio Ingros Tá legal Tá falando sério, Sr. Rossini Oi É verdade Eu queria saber dele Se é verdade que usar chapéu há muito tempo Faz a gente ficar careca Porque eu tenho essa preocupação, né? Você acha que usar bom, né? Não tem nada a ver essa relação, né? Não tem cientificamente comprovado isso, não Não é comprovado, não E é uma coisa assim Você tem um projeto bacana Esse projeto que você desenvolve peruca Para as pessoas com câncer Não só para mulheres Homens também, né? Você pode A maior parte é mulher mesmo É, mas porque Mulher, o cabelo realmente é uma coisa que Faz parte da feminilidade dela Como a gente acabou de falar do outro bloco Agora o homem também Se precisar Tem peruca lá para o homem Temos Esse exemplo aqui é um exemplo de peruca para homem, né? Eu posso tirar Caramba Olha a diferença, cara Fica bem um pouquinho mais envelhecido Eu falo que eu uso Eu não uso prótese Eu uso chapéu de cabelo Eu coloco o chapéuzinho Tira o chapéuzinho Bem prático, né? Fica intenso A gente tem ali a lacraia, né? A lacraia está com a gente ali Pois é Vai lacraia, vai lacraia Levanta aí, Tite Levanta aí com a mão Levanta aí Só um balançado, só um balançado Vamos lá Vai lacraia, vai lacraia Vai lacraia, vai lacraia A gente tem a nossa lacraia aqui Depois que botou o chapéu de cabelo Botou o chapéu de cabelo Eu acho que você ficaria bem com esse chapéu aí também, Rocine Eu? É, ia ficar igual o Paulo Nunes Vamos testar aí um pouquinho, vai ficar legal Coloca aqui, coloca aqui em mim, por favor Vamos testar isso aí também Ó, ficou interessante, viu? Ficou interessante Vocês de casa, o que é que estão achando? Roberto Leal Fui convidado por o tal surruba Marinho, me levar no meu lugar Roberto Leal Eu tô fazendo uma pergunta séria aqui Odisseu Essa questão do trabalho social que você faz Isso veio por conta da sua origem humilde? Até carroceiro você já foi? Vendeu picolé? Fez tudo? Fiz tudo É um aperto Eu era pobre de marré de si Matava cachorra grito, como diz o outro E a minha avó, por exemplo Eu comecei a me especializar em trabalho social já com a minha avó A minha avó, ela ganhou um lotinho da prefeitura Acho que 30 metros quadrados Ficou viúva muito cedo e plantava verduras naquele lote A vizinhança toda, muito pobre também Ela juntava todo dia as verduras e mandava eu estar entregando as verduras para os vizinhos Daí o trabalho social efetivo começou ali A minha família toda é envolvida com trabalho social A minha mãe faz muito trabalho social Uma tia minha morava no morro Dentro do contexto social dela, dentro da pobreza que ela vivia Ela fazia muito trabalho social Lá em casa todo mundo tem essa veia de vontade de estar ajudando as pessoas Eu costumo dizer que trabalho social está no coração das pessoas Ele está dentro Às vezes as pessoas falam Eu queria tanto ajudar Quando eu aposentar, eu vou me ajudar alguém Ninguém vai esperar você aposentar, gente Se alguém está com fome e for esperar você aposentar Ele vai morrer de fome Eu não concordo com isso Acho que a grande dica do trabalho social é você sentir Se você não sente, você pede a Deus Você quer fazer trabalho social, pede a Deus Mas isso sempre teve dentro das vias da gente Mudando do trabalho social que eu sempre fiz Para a peruca Quando eu me especializei em peruca Eu falei, essa é a responsabilidade social do trabalho De dar suporte ao paciente quimioterápico do Espírito Santo Posteriormente do Brasil também Que a gente dá suporte a nível nacional É minha Eu peguei para mim Automaticamente A gente sumiu isso Porque é uma área minha que eu atuo Então é uma responsabilidade minha Não vou olhar para o governo Não vou olhar para ninguém Vou fazer aquilo que eu posso E eu faço aquilo que eu posso A gente tem feito aquilo que a gente pode É, porque realmente é uma situação Que as pessoas quando estão com câncer Elas têm que encarar Tem que ter muita autoestima Para elas poderem se superar Aquelas dificuldades Eu conheço uma mulher Que eu fiz uma matéria uma vez com ela Cara, que era assim Super bacana Disponível Ela tinha perdido o seio E ela contou até a história Que uma vez Saiu de casa Esqueceu o seio Aí ligou para o marido dela E disse Meu amor Procura aí debaixo da cama Vê se meu peito está aí debaixo da cama Então contou isso na televisão Cara Eu achei assim Essa simplicidade O astral dela contar aquilo Uma coisa Muito bacana Aí no final do ano Eu sempre faço shows também Para essas pessoas Que é um trabalho social Que eu procuro fazer No final do ano Eu fui fazer Para pessoas com câncer de mama Lá no Hospital Santa Rita E ela estava lá Nesse grupo Aí ela veio me abraçar depois Aí eu lembrei Da história que ela me contou Na TV E aí foi super divertido O papo Por conta disso E aí eu terminei usando isso Nos shows E as pessoas que estavam lá Consequentemente Que aprenderam com ela Sim De ter autoestima elevada Para poder superar A questão do câncer Que não é fácil Para ninguém E é verdade que No seu salão Mulher Mulher fina Assim Ela solta pum também lá? Eu uma vez fiz uma piada De uma amiga minha Que soltou um peido Soltou um peidão Eu fiz amizade Com uma cliente minha E ela começou A gente ficou um pouco íntima E ela começou a falar comigo Ô meu amigo Eu quero peidar Vamos peidar junto? Você acha que Para ser amigo de verdade A gente tem que peidar Eu falei Gente mas eu não quero peidar Eu não gosto de peido Mas não tem problema A gente costuma A gente fica íntimo do peido Aí eu peguei Nunca tinha ouvido falar Vamos peidar junto Peidar junto Eu peguei Um dia ela me convidou Para ir na casa dela E armou para mim Sabe Falei assim Ô amigo Vem aqui almoçar Na minha casa Eu falei Tá Vou almoçar na sua casa Cheguei lá Minha filha A mulher preparou Um arroz de polvo Preparou aquele arroz de polvo Aquilo bateu dentro do meu estômago Rodou para lá Rodou para cá E aquilo começou a dar gás E falou assim Olha aqui Eu vou me embora Ela não vai não querido Fica aqui Vamos tomar um vinhozinho Não sei o que Daqui a pouco Começou eu e ela peidar Peidava ela Peidava ela Peidava E aí eu costumo falar Que nasceu ali O elo do peido Vamos lá Você pegou Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Uma história pra contar De um mundo tão distante Vai no cabeleireiro No esteticista É malho o dia inteiro É pita de artista Burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha De volta no Bom de Papo Com o Bom de Papo De seu Pajé Estamos falando de peruca hoje Muito bacana o assunto Fábio Flores ficou linda, rapaz Com aquela peruca Essa peruca revela A identidade secreta da pessoa Ele tava doido Era pra usar a peruca Viu, Tite? Estava E aí, quer chicletas? Ele me tomou aqui Pega chicletas Ai, nossa Ficou címida Ele me tomou, Rocinha Desfila aí, desfila aí Vem cá, desfila aí Fábio Chicletas Nunca me enganou Nunca me enganou mesmo Ele nunca tentou enganar ninguém De seu Pajé Me diga uma coisa Apuraram aqui A minha produção apurou Depois da história Inclusive o nosso jornalista Que é o peidão aqui do programa Ele apurou que Tem um cabeleireiro Que trabalhava com você Que deixou o cliente careca Como é que pode isso? É, deixou a cliente careca Foi um Uma mulher Então, ele foi trabalhar comigo No interior do estado Quer dizer, nós fomos trabalhar juntos Chegou lá Ele pegou a receitinha de amônia E usou soda cáustica Que a soda cáustica Você tem que passar e lavar Passar e lavar E a receita de amônia Manda deixar 15 minutos Ele pegou a mulher lá Da cidadezinha E passou a soda cáustica E ficou com a receitinha na mão Conversando Falando frases lindas com a mulher Desentupiu a cabeça da mulher Quando deu 15 minutos Que ele foi Pentear o cabelo O cabelo veio Como você joga água quente Passa a faca no porco Veio assim Ele puxou e tampou aquilo de novo Olha, o cabelo da senhora Já está ótimo Aí foi ele lá Debaixo de um tanquinho Abaixou a cabeça Era o tanque lá Na hora que ele esfregou Assim também As lindas ficavam Branquinhas Aí ele foi fazendo assim Fazendo assim Terminou Amarrou um lenço Falou assim Agora a senhora vai pra casa Amanhã a senhora volta Fazer o penteado Mas você falou Que era hoje mesmo Não, mas mudou De acordo com o cabelo da senhora O cabelo da senhora Ele tem uma outra reação Entretanto A gente vai ter que deixar Pra fazer o penteado da manhã Amarrou o lenço Na mulher A mulher foi pra casa E ficou careca Na mesma hora Ele pegou as roupas dele E veio pra vitória Correu Conclusão Ele deixou a mulher careca mesmo Que isso Mas tem uma coisa interessante Você fala em deixar careca O Rossini Que o de seu pajé Tem uma técnica De depilação inovadora É isso que eu gostaria de saber Você falou em off aqui Quando chegou Essa técnica de inovação É com É maçarico Maçarico mesmo Aquele maçarico de soldado Sim, de soldado Sério? É autodepilação Porque na verdade A gente não faz nos outros Mas eu fiz em mim É queimadura Queima os cabelos mesmo É bem interessante Eu quando era pequeno Eu via minha mãe Fazer depilação Na palha de milho Daí eu peguei Entendi também Que eu podia fazer Essa depilação no maçarico E acabei Preparando o maçarico Pra isso E faço isso hoje Então isso pode acontecer Por exemplo Se você der essa dica Que as mulheres Começaram a fazer em casa Você imagina A mulher tá em casa Com o maçarico Tentando fazer depilação Nos órgãos genitais E o marido chegar O que você tá fazendo Estou esquentando o jantar Meu amor É verdade É uma boa dica Nós mandamos o Fábio Flores E o Tonho dos Coros Fazer uma matéria Lá no seu salão E uma matéria externa também Pra falar sobre peruca Mas também sobre Esse tipo de depilação E o Fábio Flores Passou por essa situação lá Foi vítima da sua depilação Vamos ver o que é que deu Aí na matéria Olha meu cumpadre Rossini O Disseu Pajéu Tem a nova tecnologia De fazer depilação Não é isso Disseu? É a tecnologia nova Progressiva Que acaba com os pelos Definitivamente É com maçarico Viu? É com maçarico Você tem que ter muita coragem Pra poder fazer Essa depilação Mas ninguém tem coragem De meter fogo Nas partes não né? Não Até agora foi só algo Depilação mesmo Você fez em você Isso Então você já tem A segunda pessoa A segunda A segunda vítima A sua A segunda vítima Cobaia Na realidade A segunda é a cobaia E quem é a cobaia? É o Fábio Flores Não parou Você machuca Não machuca não Não machuca não Só dá um cheiro de galinha Não parou Não não Vai vai Pira as calças Pira as calças Não na boa Vai rapaz Vai rapaz Isso é mole Rapaz Ai Vai Vai Isso é mole Rapaz Isso é homem Tem que queimar os cabelos Gostou da repilação? Você não Vamos para a rua Vamos para a rua Porque tem um novo lançamento Também do Diceu Pajéu Qual é? É É a peruca de pelos pubianos Essa é boa Agora tem um lançamento novo aí de peruca O senhor sabia? Não sabia não É a peruca para os pelos pubianos Rapaz Eu sou do interior Não entendo nada Pelos pubianos Pelos pubianos É aqueles pelos que nascem lá embaixo Lá embaixo? Ota ferra Então o negócio fica bom Olha aqui O senhor botaria não? Não rapaz Ainda tem um pouquinho No piscina né? Olha aqui Até o cheiro Até o cheiro é É normal É É bom para beber É esse que está cheiroso Esse troço é bom demais Esse troço é bom demais O senhor gostou Eu gostei Cheira mais Cheira mais Deixa ninguém Deixa ninguém Daquela coisa boa Eu nem posso falar Começando até a rupiar o véio Ela é muito natural Essa peruca O senhor pode até sentir o cheiro Olha Por favor Esse cheiro é bacalhau Tem até o cheiro Olha o cheiro Não sente O cheiro é muito parecido O que foi rapaz Não porque a mulher trabalhou o dia todo Ela vai estar Nossa Ai não sei Credo Olha só Vê se ficou legal É você escolhe Você é crespo Assim Lisinho Credo Que noite Vê se está natural Pega aqui Para você sentir É natural É o pessoal que faz depilação Que vende o cabelo para de seu E o cheiro Vê se está bom Sai aqui Cheira aí para tu ver se não tem um cheiro Mas tá bom Tá mesmo A mulher está usando peruca Mas é em outro lugar E é Tá parecido Você acha que seria legal Não segura aí Foi tirado de lá mesmo Essa aí é crespo Essa aqui também Essa aqui é lisinha Segura aí Cheira aí O cheiro é de lá mesmo O cabelo é de lá O que é que o senhor achou O que é que o senhor achou Não achei Não achou nada Você não pegou moço Eu só preciso falar mais uma coisa do senhor Aqui ó Qual você acha que vai pegar mais A lisa ou a crespa A lisa A lisa É Porque aí você pode chegar na hora H E dizer para o namorado Com o marido Um peru com cabelo ou sem cabelo Pois é Mas variar É Tchau moça bonita Obrigado Uma sugestão aqui Ai que horror Acho que não é legal Não é uma tendência Outono e Inverno Não Sente a textura Sim Valeu, obrigado Gostou da depilhação Que você sugeriu aí Ele tirou até a peruca Tão assustado Muito legal Gostei da matéria Que o menino fizeram Desceu Eu Estou muito feliz Que você Teve aqui com a gente Você veio aqui Nos dar A honra Desse papo A gente Queria aplaudir Como a gente faz sempre Com quem é realmente Bom de papo Que vem aqui no nosso programa E eu queria te aplaudir Principalmente pelo trabalho Que você faz Pelo trabalho social Que você faz O trabalho profissional É maravilhoso Mas o social Acima de tudo É o que a gente pede Para que as pessoas em casa Façam E você pediu De uma forma muito bacana Que as pessoas de casa Façam hoje O bem As outras pessoas Não esperem Só depois que você aposentar não Sim Então essa sua dica Foi maravilhosa Então vamos ajudar A quem precisa E o Desceu Deu essa dica Vamos aplaudir O grande Desceu Desceu Paijel O mago das perucas O cara que realmente Sabe tudo A gente gostaria de agradecer A você de casa Pela audiência Muito obrigado Amanhã A gente está de volta Aqui no Bom de Papo Pela TV Tribuna SBT Eu gostaria De dizer Que tem show aí Do pessoal Tem show Isso aí Gente Quero agradecer Está todo mundo curtindo O nosso show Curtindo o nosso som E todo sábado A partir de uma Hora A gente tem um encontro Lá no K1 Em Camburi E no domingo Às 17 horas Na Curva da Jurema Ali do lado Do Shopping Vitória No Jurema Beach Todo mundo convidado Vai lá Vai ver essa banda Maravilha Dá uma passada lá Vou ficar esperando vocês também Pois é Inclusive falou em show Tem o nosso show Também dias 26, 27, 28 No Teatro do César Em Jardim da Penha Você não pode perder Lavando a Jato Com Rocinho Macedo Tony dos Coros E Fábio Flores Compre o seu ingresso Na blueticket.com.br Tá bom? Vamos lá CPI Brothers Obrigado pela audiência A mesa posta um vinho bom Bom, bom, bom Te conheci Um beijo no rosto Confesso Eu queria te dar Um beijo na boca Ah Um beijo na boca Você falando Onda de rádio E eu cantando Minha música que fiz A vida é louca Tchau, tchau